E o que mais é possível que ainda não consideramos? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho dos resultados que eu estou tendo com a ferramenta de Axis, que são as perguntas. Então, o que as perguntas fazem? Elas abrem as infinitas possibilidades que o universo tem para nós. E eu estou passando por uma situação e essas ferramentas de Axis, que são as perguntas, elas têm me ajudado muito. Então, eu comecei em novembro do ano passado fazendo algumas perguntas. Tem um vídeo aqui no meu canal que é só de perguntas de Axis e eu comecei ouvindo todos os dias de manhã. Então, eu já levantava e já colocava esse áudio para ouvir. E aí, como eu não sabia direito como funcionavam as perguntas, eu só ouvia o áudio e soltava. Então, eu acho que esse soltar também foi bem importante. E aí, com o mês que eu estava ouvindo esse áudio da ferramenta, que são as perguntas de Axis, algo começou a se movimentar relativo a essa situação que é do meu trabalho. E eu continuei fazendo essas perguntas. Só que as perguntas, para trazer o resultado, primeiro, ela causa um caos ali. E eu fiquei com muito medo, né? Assim, do que estava acontecendo, do caos que estava se formando ali. E aí, eu resolvi fazer uma classe de barras para entender melhor sobre o Axis, como é que essa ferramenta funciona. E aí, eu fui aqui na minha cidade, que é Goiânia, fazer esse curso de barras de Axis. E a minha cabeça simplesmente explodiu nesse curso. Abriu-se a consciência de como o Axis funciona. E aí, eu pude compreender, né? Que o que eu estava fazendo era movimentando, abrindo as infinitas possibilidades para aquela situação que eu estava passando. E eu tive uma consciência muito clara, muito clara mesmo. E eu sabia, na teoria, que eu não sou esse corpo, somente esse corpo físico, né? Somente esse corpinho aqui, que tem muito mais além do que isso. E que nós somos pura energia. Então, nesse curso de Axis, essa consciência ficou muito clara para mim. E a partir desse momento, eu comecei a cuidar ainda mais da minha energia. Eu sabia levantar de manhã, meditar, fazer as perguntas de Axis, né? Usando a ferramenta de Axis. E aí, depois que eu fiz o curso, eu compreendi a importância de correr as barras também. E aí, eu já fui imediatamente procurar uma terapeuta de Axis para correr as minhas barras. E a partir daí, a minha consciência foi se abrindo cada vez mais para essa ferramenta tão importante e que faz um efeito imediato, quase que imediato. E aí, a partir do curso de Axis que eu fiz, que eu compreendi como é que as ferramentas funcionam. Então, aí, eu comecei a mudar as perguntas que eu estava fazendo. Fazer perguntas mais específicas para a situação que eu estava passando. E aí, as coisas começaram a acontecer. E as perguntas que eu faço todos os dias pela manhã é perguntar, sabe? Verdade mesmo que você cabe dentro dessa situação? Verdade mesmo que você cabe dentro deste problema? Verdade mesmo que você cabe aí? E aí, eu começo a fazer as perguntas. E aí, eu sinto que o meu corpo, ele vai se expandindo, sabe? Se expandindo. E ele vai saindo. E ele vai expandindo e vai indo além daquele espaço limitado que eu estou. Porque quando a gente se vê numa situação limitada, você não vê muita saída, né? E é isso que as perguntas de Axis faz. Ela expande, né? Essas possibilidades. E aí, quando eu vejo o meu corpo expandindo, né? Para fora daquele lugar, para fora daquela situação. Eu vou me vendo o ser infinito que eu sou, né? Que é muito além daquela situação. E aí, eu começo a ver que a situação... Peraí. Esse negócio não está muito legal aqui. Peraí, peraí. E aí... E aí, eu começo a perceber que o meu corpo, ele vai se expandindo e ele vai ficando muito maior do que aquela situação. Então, eu vejo o meu corpo expandindo para fora daquela situação, sabe? E a situação vai ficando bem pequenininha. E aí, eu vou perguntando, verdade mesmo que você cabe dentro dessa situação? Verdade mesmo que você cabe dentro desse lugar? E o meu corpo vai expandindo. E ele vai expandindo para fora daquele lugar. Para fora da cidade onde eu moro. Para fora do estado. Para fora do país. Para fora do universo. Então, ele vai tomando uma proporção gigante. Que é o ser infinito que nós somos. E a situação vai ficando bem pequenininha. E aí, de novembro para cá, que eu tenho feito essas perguntas específicas, né? Que energia, espaço e consciência eu e o meu corpo podemos ser para mudar essa situação? E aí, eu... Essa situação, ela está mudando todos os dias. Essa semana mesmo, eu tive uma resposta impressionante. Foi um momento que eu disse, chega, eu não aguento mais. Corpo, como nós podemos mudar essa situação? O que se requer de mim? Que energia, espaço e consciência? Eu e o meu corpo podemos ser o que se requer de mim e do meu corpo para que essa situação mude. Então, nessa semana eu tive uma resposta bem positiva. E estou aguardando só uma assinatura. E depois eu volto aqui para contar para vocês o resultado disso. Mas foi impressionante, impressionante como as perguntas, elas têm o poder de mudar a nossa vida. De abrir as portas das infinitas possibilidades. Porque quando a gente está dentro de uma situação, a gente não consegue ver saída. E a gente não consegue ver outras possibilidades. A gente fica meio que amarrada dentro de uma única possibilidade. E as perguntas, elas abrem essas possibilidades, né? As infinitas possibilidades. E o universo traz de uma forma que a gente nunca imaginou. A gente precisa apenas começar. Então, se você está aí numa situação que você não vê saída, comece a fazer perguntas. Verdade mesmo que eu caigo dentro dessa situação? Verdade mesmo que você cabe aí dentro dessa situação? Vai fazendo essa pergunta e vai sentindo o seu corpo se expandir. E aí, as outras perguntas que eu faço, eu já deixo tudo anotadinho aqui. Porque pela mão, eu já acordo e já faço essas perguntas, né? Universo, quem sou eu e que gloriosas aventuras eu viverei hoje? O universo me mostra algo mágico hoje? E aí, eu vou repetindo um mantra também, né? De axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu vou repetindo isso várias vezes. O que se requer para que eu seja a máxima contribuição para as pessoas e para a Terra? O que se requer de mim? Que energia, espaço, consciência, eu e meu corpo podemos ser para mudar essa situação? E faz a pergunta e solta, né? Porque a gente tem a mania de fazer a pergunta e ficar aguardando a resposta. Que horas que a resposta vai vir? E para vocês verem, né? Eu comecei final de outubro para novembro. E o meu curso de barras já tem dois meses que eu fiz também. E agora que a resposta está vindo, sabe? Então, a gente tem que soltar o controle, porque a resposta, só o universo sabe quando virá, né? E a gente precisa insistir nessa pergunta. Nesse livro aqui, ó. Sendo você mudando o mundo, do Denhir, que é um dos co-criadores do axis. Ele fala que quando a gente fizer a pergunta, para a gente se calar, faça a pergunta e cale-se. Não fique perguntando que horas que a resposta vai vir, porque a resposta, essa você não tem controle sobre ela. O que você tem controle é sobre as perguntas que você vai fazer, as perguntas para o universo. Então, faça perguntas e cale-se. É isso que eu tenho feito. E eu vejo que a cada dia, a cada dia, essas ferramentas de axis têm feito mais e mais e mais sentido para mim. E eu estou correndo as minhas barras, né? Fazendo uma intensivão duas vezes na semana. E fazendo processos de corpos também, que é o facelift. Então, essas ferramentas de axis têm me ajudado muito. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você se encontra aí numa situação que você não vê saída, se pergunte. Será que você cabe mesmo dentro dessa situação? Será que você cabe mesmo dentro dessa situação? Será que você cabe mesmo dentro dessa situação? E veja o seu corpo se expande. Veja você muito maior do que essa situação. E essa pergunta, ela vai derreter esse problema que você está enfrentando. E ela vai derreter essa situação de uma forma muito mágica. Porque é isso que as ferramentas de axis fazem com a gente, né? É como se fosse uma mágica. É impressionante. Bom, então, quando tudo estiver resolvido, né? Eu volto aqui para contar para vocês. E quero ir compartilhando com vocês sobre essas ferramentas de axis que têm me ajudado tanto. E que podem te ajudar também. Então, primeiro passo. Faça perguntas. Faça perguntas. O que, universo, o que se requer de mim? O que energia, espaço e consciência? Eu e o meu corpo podemos ser para mudar essa situação. Se coloca também como corresponsável para criar uma nova realidade para você. E vai perguntando. Universo, qual a mágica que tem para mim hoje? Universo, o que mais é possível? Como pode melhorar? Vai fazendo essas perguntas. E você vai ver que essa situação aí, ela vai derreter. Ela vai se transformar. Mas não fique pressionado pela resposta, pela solução. Faça pergunta e cale-se. Faça pergunta e cale-se. E aguarde as respostas. Porque elas virão. E você precisa estar atento quando essas respostas vinherem para você. Tá bom? Um grande beijo para você e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo para você e a gente se vê nos próximos vídeos.